Moradores de um distrito de Barbacena estão indignados com a inauguração de uma praça de pedágio na BR-040. Segundo eles, o posto de cobrança dividiu a cidade em duas e eles são obrigados a pagar toda vez que querem ir de um lado para o outro. A cobrança está valendo em nove dos onze pontos de pedágio previstos entre Juiz de Fora e Brasília. O valor da tarifa é de R$ 4,60 para automóveis e utilitários. Motociclistas pagam R$ 2,30. Para veículos pesados, o preço é de R$ 4,60 por eixo. Correia de Almeida é distrito de Barbacena e tem em torno de 12 mil habitantes. Os moradores estão preocupados porque nenhum deles ganhou trânsito livre pelo pedágio, que corta o município. Sebastião é empresário e espera prejuízo para a economia. Isso impacta para todos que dependem de trabalhar, de estudar, fazer compra. Correia de Almeida, nós somos praticamente um bairro de Barbacena. Elaine conta que 80% dos frequentadores do restaurante dela são pessoas que saem de Barbacena para almoçar no distrito. Com o pedágio no meio do caminho, isso pode mudar. Eles já vão ter um custo a mais com os pedágios. E sem contar que a questão de abastecimento, todo abastecimento do restaurante é feito em Barbacena. Ilson é vereador e conta que a Câmara Municipal acionou o Ministério Público para acompanhar os impactos causados pelo pedágio em Correia de Almeida. Protocolar um documento, queremos ver que os governos ou as autoridades, os deputados, lutem por essa casa de onde estão sendo construídas as praças, prejudicando a população. Ninguém da empresa Via 040, concessionária responsável pelo trecho, gravou a entrevista. Em nota, foi informado que só veículos oficiais têm gratuidade nas praças de pedágio. Mesmo assim, a empresa se coloca à disposição para se reunir com os moradores.